Não posso deixar a arma na mão e a mochila nas costas Auxilam, não posso deixar a arma na mão e a mochila nas costas O marê, o dia a marê não fica triste O marê, o marê, o marê não fica triste O marê, o marê não fica triste O marê, o marê, o marê não fica triste O marê, o marê, o marê, o marê, o marê Adieu, adieu Adieu, adieu Adieu, adieu, adieu Adieu, 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 adieu Adieu, 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 adieu Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL